Gente, seguinte, a gente tá literalmente... Hoje não tem nem um oi oi, gente, porque... Literalmente, tipo... Calma que eu tô... Olha, eu recebi esse áudio. Ai, calma que eu tô até... Gente, não dá pra entender o que tá falando. Deixa eu ver. Não sei. Ah, estou com as tua mãe, a duas caixas, duas ruas abaixo. Deixa eu ver. E é essa rua. Gente, será que é trollagem isso? E tá escrito, olha aqui, ó. Eu não vou mostrar o nome, né, porque vai saber de quem é. O assinado... HP. Quem que é HP? Quem que é HP? Homem de preto. Eu não, mano, nem entendi. Mas, velho, é trollagem. Alguém que assiste o nosso canal e tá querendo trollar eu. Não é no seu fã também, assim. Não, mas cadê de sua mãe, né, velho? A gente acabou de ir embora da casa dela e tu nada, manda isso. Não, acabamos de sair lá. Fui apresentar você pra elas. É verdade? Tipo, tudo nada. Faz cinco minutos que a gente saiu dele, nem isso. E a gente vai passar de uma rua que, literalmente... Duas ruas pra baixo. Então, que no caso é aqui que a gente passa pra ir embora. Não tem algum coragem de ver? Eu acho que é trollagem. Então, eu acho que eu tenho que trollagem. Então, vai. Eu acho que não é. Ué, não. A Alice é medrosa, tá morrendo de medo já. Né? Ah, eu... Ah, eu acho que é trollagem. Pior que a lua tá saindo. Mano, não. Olha a lua, galera. Olha a lua. A gente tá meio do nada aqui. Tipo, meio do nada. Mata ali, mata a cama. Ah, de novo essa palhaçada. Toda vez. Ah, não. Gente, eu tinha engatado primeiro. O carro tava em ré. Mas, do nada. Toda vez que a gente tá indo em um bagulho. Toda vez que a gente vai entrar em perigo... Olha isso, galera. Só olha isso do jeito que é. Não, olha. É um mato. Que tá até poeira. Calma. É um mato. Olha o nosso aqui desse lado. É um mato. Mato. A gente tá no meio do mato. Só mato, 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 gente. Eu vou até ficar ouvindo porque eu tenho medo, galera. Eu vou ter medo também, Rebeca. O que foi, Rebeca? É, hein? Ixi. Caramba. O que é isso? Ah, não, né, Rebeca? Você tá... Meu, o que é isso? A lua acendeu sozinha, gente. Acendeu mesmo? Pior que acendeu. Vem, ho! Vem, mitro! Veio, tô mesmo! Claro que tá com medo. Vem, mitro! Tô com medo, sério. E essa fecIeu, igual que eu fiz são. Traca a porta, é o fome. Aí eu vou entrar. Mas é minha mãe. É sua mãe? É minha mãe. É sua mãe. É minha mãe. Como que minha mãe tá de novo? O que que você bem já fez com a minha mãe? Gente, é minha mãe. Traca a porta. Gente, é minha mãe que tá trincada da porta. Gente, minha mãe. Gente! Oh tia, aqui! Gente, só aqui, olha, me medo! Gente, se tra... Eu vou descer! Não! Não, Rebeca! Ai, cadê ela? Sai! Ai, vai! Ai, ai! A sua mãe tá aqui! Sua louca! Ai, meu Deus! Alice, para, sua noida! Ai, meu Deus! Calma! Calma, calma Que? O que ela tá... Sai, sai, sai daí, demônio Ela falou... Desce, ela falou, desce Não Aqui, ó, não Não, não, agora Agora Não Ela tá aqui, ó Minha mãe Sai daqui Ela tá falando alguma coisa Ela tá fazendo assim, ó Minha mãe tá pedindo ajuda Minha mãe tá pedindo ajuda Calma, Rebeca Eu tenho que ajudar minha mãe, tá pedindo pra mim descer, minha mãe Não, Rebeca, não, Rebeca, cai Não desce, Rebeca Não Sai, eu tô com uma brilha aqui Sai Descenda Sai 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 Sai! Sai! Bebeca! 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 Sai! Sai! Ah! 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 Alice, Alice! Alice, Alice! Ah! 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 Eu vou sair, eu vou sair pelo que? Ah! 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 Sai, sai! Sai! Tá bom, eu tô saindo, eu tô saindo, sai! Vai pra longe! Ei, você sai primeiro! Ei, você sai! Não, sai primeiro, eu vou sair, como eu saio? Sai! Tranca essa também! A mãe dela A mãe dela A mãe dela A Rebeca tá aqui, entra A câmera da câmera Tá perto Ali, ó A Rebeca, a Rebeca que tá Destrava, minha mãe Destrava Destrava A Rebeca também estranha Destrava, minha mãe Destrava Destrava, destrava Vambora, vambora 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 Ai Ai Ai, meu Deus Eu mereci esse pesadelo Mãe, tá bem Mãe O que foi? O que foi? Abre Abre Mãe Ai, meu Deus Ai Mãe, vai pra mim Cheapinho Mãe 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 Gente, não é sua mãe, sério? Gente, esse trem não é muito sério. Olha isso, olha isso, olha isso. Coisa mais estranha. Gente, olha isso, eles estão sumindo, indo embora. Gente, sério, estou comendo. Eu quero estar um favor. Gente, olha isso, que coisa mais estranha. Gente, tira esse mundo. Vocês ouviram essa risada? Não, não, não. Não foi você? Não. Você ouviu? E eles estão lá no fundão, gente, como que... Faz bem, não, não. Mas não vamos, tipo, a... O quê? Sumiram. Pior que até... É, desaterra. Ai, meu Deus do céu. Sumiram. Eu achei isso. Literalmente sumiram aqui no meio do mato. Sumiram. Agora a gente está na estrada, né, graças a Deus. Que misericórdia. Gente, vamos lá na casa da minha mãe. Meu Deus. Gente, olha isso, a pomeira que está. Porque aqui, olha isso, é pau, pau. Vamos lá na casa da minha mãe, ver se ela está lá. Tomara que sua mãe esteja lá, né? Porque é misericórdia. Tomara ela aqui. Onde é que ela vai estar? Gente, você está ouvindo? O quê? Eu estou ouvindo muito risada, cara. Vamos sair daqui, vai. Bora. Pera, eu não estou nem falando direito. Estou passando mal, velho. Vamos lá, gola. Deixa eu colocar o cinto aqui, porque é um pouco longe daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto